Tuk-tuk-tuk-tuk Tuk-tuk-tuk Fala galera Tudo bem com vocês? Espero muito que sim Hoje eu tô aqui pra mais um daqueles ASMRs Bem diferentes que eu sei que Cês amam E hoje eu vou lavar O meu carro Que é esse daqui Tuk-tuk-tuk Então eu vou tentar fazer uns sons bem relaxantes Sons de água, de espuma, de esponja Vou tentar fazer uns sons bem relaxantes aqui Tá cheio de passarinhos aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo E é isso, eu espero muito que vocês gostem E galera, quem não é inscrito no canal e tá chegando aí agora Tem vários vídeos de ASMR dentro do carro no canal Eu já fiz umas quatro partes, eu acho, mostrando dentro do carro Já fiz no meu carro, já fiz no EcoSport, já fiz no Linea E ficou bem legal o ASMR dentro do carro também Tem vídeo andando pela cidade no carro Que também ficou bem legal Se você não é inscrito, então se inscreve aí pra ajudar, beleza? E vai lá depois, dá uma olhada E você que já é inscrito, você sabe o tanto que eu sou grato Por ter você aqui comigo, né? Bom galera, então vamos começar a lavar esse carro aqui Eu espero que fique bom esse vídeo, beleza? Então, bora lá Tchau, tchau Tchau Comprei aqui esse kit 3 em 1 Especialmente pra gravar esse vídeo pra vocês Pra me usar no carro Tchau 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 Vamos lá. 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 hociado e tuc 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 chau chau